Ah, vamo nessa! Eu, quando era criança, eu era um menino muito danado. Quantos anos você tem, rapazinho? Dez anos. Era exatamente a idade que eu tinha. Quando eu tinha dez anos. Quando eu tinha dez anos, eu era um menino muito danado. Hoje eu sou comportado, eu aprendi com a vida. Mas quando eu era criança, eu não era assim não, cara. Quando eu era criança, eu era danado. Eu mentia muito. Eu comia tudo em casa, eu tinha um problema. Eu tenho um irmão, o outro irmão e o irmã. E o que que aconteceu? A mamãe comprava sempre coisas iguais pra todo mundo. Era um bombom, bombom pra mim, pro meu outro irmão, pro meu outro irmão, pra minha irmã. Só que eu comia o meu e os deles. Ao passar do tempo, eu sempre comendo minhas coisas dele, meus irmãos começaram a emagrecer. E eu, com dez anos, tava parecendo tecladista aqui, já. E a mamãe falava, o que que tá acontecendo? Eu falei, mamãe, não sei o que tá acontecendo, mamãe. Mamãe começou a fazer, sabe o que, Maria? Eu sabia esconder as coisas da minha casa. Mamãe toda vez que saía pra trabalhar, pegava, botava tudo que era de criança com o meio escondido em cima de um armário bem grande. Pegava Nescau, Leitininho, Musilom, essas coisas todas. Botava em cima da estante. E eu já sabia onde tava. O mal da criança é esse. Sabia onde tá. Mamãe saiu pra trabalhar. Eu falei, tchau, mãe. Pode ir, tranquilo. Uhul. Eu já almocei. Hum, vou nanar agora. Mamãe saiu pra trabalhar. Eu comecei a procurar coisa pra subir em cima. As cadeiras eram pesadas. Eu não conseguia. A mesa muito pesada. Eu não conseguia mexer também. Eu falei, vou olhar dentro desse armário. Eu abri um armário cheio de vasilha da mamãe. Falei, vou subir em cima de uma vasilha. Peguei a vasilha, tentando ler no rótulo. Tu pé, o Aure. Tu pé, o Aure. Sabe que merda é isso aqui? Botei no chão. Subi em cima. Eu tinha 10 anos. Não ia quebrar, né? Só que eu fiz assim e não chegou. Falei, vou pegar outra. Só que o satanás parece que falou aqui. Pega mais três. Peguei três. Botei em cima e ficaram quatro. Quando eu subi em cima, deu aquela... Eu equilibrei e fui assim, ó. Falei, é hoje que eu vou comer o mucilão. Eu inclinei e não deu. Eu fastei um pouquinho para a beirada da vasilha. Eu fui e não deu. Fui fastando, fastando, fastando. E o satanás, vem, 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 vai dar certo. Vem, vem, vem. Cheguei demais na beirada da vasilha. Desequilibrei, ela deslizou. Quando eu inclinei para pegar, foi assim, ó. Elas foram. E eu, para não cair, segurei na estante. Bati em uma bandeja com seis xícaras. Xícara normal? Não. Mamãe tinha ganhado de casamento. Dezessete anos atrás, nunca tinha tomado uma água morna naquela xícara. Parece que, na hora do aperto, o satanás pega as xícaras ruins e bota a especial no lugar, né? Aquela xícara ninguém bebia, cara. Era intocável. Chegava uma pessoa, fosse pegar na xícara, a mamãe saía de dentro do armário e falava, Ei, beba no copo. Mamãe era guardiã da xícara. Eu bati de um lado da bandeja, o outro subiu e jogou as seis xícaras para cima. Escutei aquela música. Mande notícias. Eu olhava para o lado e vi as almas passando por mim. Os portões se abrindo, as almas botavam para dentro do portão. Lá dentro, o Hebe Camargo acenava para mim. Chamava Michael Jackson. Ele sabia. Ele sabia que eu ia morrer. Quando a xícara finalmente caiu no chão, que quebrou, eu falei, pá, eu escutei meu irmão. Se lascou, doiguinho. Porque é o irmão da gente, só que é o mal da gente. Não tem nenhum irmão. Não existe. Que numa situação ruim, Ele olha para você e passa a mão nas suas costas e diz assim, irmão. Deus é contigo, irmão. Ele olha na tua cara sorrindo. Ele fala assim, tu sabe que quando a mamãe chegar, tu vai morrer, né? Porque ele já está pensando em ficar com os teus bens já. A cor do ceninho aqui pisca. Ele já quer. Quando eu vi a xícara quebrada no chão, eu falei, acabou. Para mim, acabou. Era xícara, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Comecei a me agoniar. Não sei se você já prestar atenção, o filho do pobre, quando começa a chorar, do meio do choro para frente, ele fica fanho. Do meio para frente. Ele fala assim, eu não acredito que a mamãe vai me matar por causa do anjo. A mamãe vai me matar e dança, né? Era assim. Eu comecei a me agoniar. Falei, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não acredito que eu vou morrer, não. Eu não acredito que eu vou morrer. Passei cinco minutos dizendo para mim mesmo que eu ia morrer. Sabe o que aconteceu? Cinco minutos depois, eu comecei a me acostumar com a ideia da morte. Falei, eu vou morrer mesmo. E aí? Morrer, morreu. Todo mundo morre, ô besteira. Também já vivi muito já, dez anos, tá bom. Ô besteira. Nem gostava dessa casa real mesmo. Vai me embora, eu tô nem aí não. Morreu, morreu, meu irmão. Isso aí é muito doido, eu. Tão nem aí, meu irmão. Ah, pra carra do caralho. Tão nem aí não. Então eu vou me embora, eu vou pra Cracolândia mesmo. O profissão repórter vai lá. E aí? Como é a vida do crack? Eu digo, não usa o crack não, senhor. Como é que você veio parar aqui? Eu digo, quebrei uma chica da mamãe. Tô nem aí não, meu irmão. Quebro mesmo. Mamãe chegar aqui e falar, meu Deus, a minha chica, o que foi isso? Eu digo, quebrei. Quebreu por quê? Eu digo, porque eu quis. Fui com o meu mucilão. Entendeu? Tava ali em cima, eu tivesse aqui embaixo, eu não tinha que quebrar essa merda. Ai, pra carra do caralho. Morrer, morreu. Oh, besteira. Pra que essa ganância? Querer ficar velho? Não precisa. Tão nem aí não, meu irmão. Isso é muito doido. Isso é muito doido. Porque também morrer com 10 anos é foda, viu? A pessoa morrer com 10 anos. Mamãe vai me matar. Eu fui falar com a única pessoa que podia me ouvir naquele momento. Eu olhei pra cima e falei, Deus... Jesus. Deus. Jesus é. Ai, é Deus. Falei, Deus. O Senhor não conhece minha mãe, não, Deus. E esse foi meu erro. Eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje. Hoje eu conheço Jesus. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece. Independente da sua religião. Católico, evangélico. Ou se você é ateu. Você já ouviu falar de Jesus. Você conhece. Só que como eu era criança. Pra mim só chegou as histórias. Transformou água em vinho. Ressuscitou Lázaro. Caminhou sobre as águas. Eu falei, é isso que eu quero. Esse é que é bom. Transformou água em vinho. Não vai remendar uma xícara? Vai remendar. E como eu não conhecia a autoridade de Deus. Sabia a grandiosidade de Deus. O que eu fiz? Eu quis desafiar. Falei, então tu é Deus. Bom, coisa boa, né? Se tu é Deus mesmo. Você vai remendar minha xícara pra mim agora. Falei, eu vou conferir. Vou ficar de costas pra dar o tempo do milagre. Eu falei assim. Vou conferir. Dez anos, marrento. Querendo ter a razão. Porque menino gosta de ter a razão. Peguei a primeira xícara. Inteira. Falei, muito bom. Muito obrigado. Botei na bandeja. Eu peguei a segunda xícara. Estava inteira. Digo, muito obrigado, Jesus. Desculpa. Que eu cheguei todo ignorante aqui. Estressado. Que a gente sai da gente no estresse. Entendeu? Mas, muito obrigado. Botei. Eu peguei a terceira xícara. Estava inteira. Falei, bem-aventurada as crianças, Jesus. Porque delas é o reino dos céus. E eu botei na bandeja. Eu peguei a quarta xícara. Estava inteira. Falei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. E botei na bandeja. Eu peguei a quinta xícara. Estava inteira. Eu falei, mil xícaras cairão à tua esquerda. Dez mil à tua direita. Nenhuma vai quebrar, sim. É. Aleluia. Botei na bandeja. Eu peguei a sexta xícara. Irmões. Você tem andado atribulado, irmão. Mas estava inteira. Só que tinha quebrado a orelha da xícara, irmão. Falei, pai, por que me abandonaste, pai? Não estou reclamando. Longe de mim. Não. Se fosse meu, estava pago já. Isso aqui. O problema é que era da mamãe. Não que o senhor tenha esquecido. Não estou falando isso. Não, não. Tem coisas mais importantes a ser resolvidas. Mas, ficamos com essa pendência aqui. Como é que eu posso te dizer? Vamos fazer assim. Essa orelha aqui, é a passagem para eu me encontrar com o senhor. Me ajuda aqui, pai. Mamãe, minha irmã. Eu falei, me dá um caminho. Me mostra uma luz. E foi aí que eu comecei a interpretar todos os sinais ao meu favor. Passou uma luz em cima da minha casa. O sol. Passou por dentro de uma goteira. Apontou para a porta. Fez assim. Apontou para a porta da minha casa. Falei, o senhor quer que eu fuja, Deus? Eu fui na porta. Eu abri. Eu fiz isso aqui, ó. Atrás da porta. Como eu morava no interior. Uma enxada. Falei, é Deus mandando eu enterrar essa xícara, irmão. Peguei a enxada. Peguei a xícara. Botei bem o pezinho no meio. E foi só assim, ó. Porque quando é para esconder da mãe, a gente enterra direito. Perfeito. Mamãe chegou em casa. Passou pelo buraco, não percebeu. Passou pela bandeja, não viu que estava faltando uma. O problema é que mãe parece que vem com um sensor na cabeça dela. que diz que alguma merda aconteceu. A mamãe passando dentro de casa, normal, fez isso aqui, ó. Foi o que aconteceu nessa casa. É para cá ou é para cá? É para cá, certeza. Uma, duas, três, quatro, cinco... Uma... Eu já sabia a merda que eu tinha feito. Eu falei, eu vou andar normal para ela não perceber. Eu vi assim, ó. Mamãe não quis saber de conversa. Cadê a xícara que estava aqui, Windows? Eu olhei para minha mãe com a cara mais cínica que eu tinha e fiz isso aqui, ó. Xícara? Nunca nem vi. Eu... Nem café eu tomo, minha senhora. Mamãe olhou para minha cara e disse, não se faz de doido não, Anderson. Aqui tinha seis xícaras. Eu só estou vendo cinco. Eu falei, ó, eu tinha acabado de ver, amor. Eu tinha seis, mãe. Uma, duas, três, quatro, cinco... Ah! Nossa, mamãe, que doideira. Estou de veras assustado com esta situação, mamãe. Mamãe puta, ela sabia que tinha sido eu. Ela olhou na minha cara, cara, que o... A voz dela engrossou. Ela falou assim, oi, meu senhor. Pensei que ela ia me revelar alguma coisa. Falar, meu nome é Optimus Prime. Líder dos Autobots. Eu jurava. Mas ela me puxou para perto, olhou no fundo do meu olho e falou assim, eu sou tua mãe. Eu te conheço. Cada passo que tu dá na terra, eu sei. Escuta o que eu vou te dizer agora. Eu vou encontrar. Onde tu escondeu essa xícara. Me deu um gelo, cara, tão grande. Eu estava olhando para ela, normal, faltou a força das pernas. Eu fiz... Só que eu sabia que eu tinha ajuda de Deus na minha cabeça. Falei, se Deus é por eu, quem será contra eu? Eu olhei no fundo do olho da minha mãe e eu disse assim, ó. Eu quero é ver. Porque eu sabia, irmãs. Que eu tinha feito o plano perfeito. Na minha cabeça. Mas eu estava errado. Porque o capeta é astuto, irmão. Ele engana as crianças. Ele bota ali a vasilha. Ele manda o sol passar por cima para enganar os meninos. Deus ajuda as mães, irmãs. Deus ajuda as mães. Está na Bíblia isso? Maria, capítulo 3, versículo 7. Está lá. Repita comigo em voz alta. Deus ajuda as mães. Aleluia. Como é que Deus ajuda as mães? Você me pergunta. É o seguinte. No Piauí só chove dezembro a março. É o período chuvoso no Piauí. Era 23 de agosto. Deu uma chuva tão forte em Bom Jesus do Piauí, cara. Que desenterrou o diabo da xícara que eu tinha enterrado. A água foi passando e foi revelando aquela xícara. A mamãe, depois da chuva, foi limpar a casa, escutando o Bruno e o Marrone. A mamãe jogando aqui o cisco para fora, que ela olhou a xícara em pé. Parece que era Deus dizendo. Está aí a prova. Pode matar ele, se quiser. A mamãe, quando viu, ela nem gritou. Ela falou. O que é isso aqui? Ela fez só assim, ó. Wins? Eu já tinha esquecido. Eu chego e vim correndo. Quando eu vi a xícara, a minha alegria foi morrendo. Eu fui chegando perto e falei. Senhor! Senhora! A mamãe fez uma pergunta só. Uma. O que é isso aqui, Wins? Veja bem. Esse é o único defeito de uma mãe. Único. A mãe é perfeita. Tira da boca para dar para o filho. Está com fome, mãe? Fala. Está não. Para você comer. Entra na frente de uma bala, de um carro. Isso é agonia. Faz tudo. Mas tem um defeito só. Eu queria que levantasse a luz da plateia. Por favor, levante a mão. São só as mães presentes. Por favor. Você que é mãe, lá em cima. Por favor. A palavra de hoje é para você, irmã. A mãe só tem um defeito só. Veja bem. Ela quer que a gente fale e cale a boca ao mesmo tempo. Esse é o único defeito que uma mãe tem. Único. Único defeito. A mãe falou. O que é isso aqui, Wintz? Eu falei. Mãe, é porque ela quer que cala a boca. Que merda é isso aqui? Eu falei. Mãe, é porque ela quer que cala a boca. Você vai me explicar que merda esta aqui. Eu fiquei calado. Ela olhou para mim e falou assim. Eu estou falando com quem? É para eu falar. Ela, cala a boca. Pegou a minha orelha e começou a torcer. Foi rodando a orelha. Foi rodando. Foi rodando. Quando deu 14 voltas na minha orelha. Eu falei. Pelo menos tem um ponto positivo. Se ela soltar, eu decolo. Vou embora. Mas ela não soltou, não. Quando ela deu a 15ª, eu falei. Vai arrancar. Vou perguntar para ela. Eu olhei para ela e falei. Mãe, o que a senhora está fazendo? Mãe, você vai arrancar a minha orelha? Essa porra assiste o mesmo show toda vez e acha engraçada ainda. Mamãe olhou na minha cara e falou assim. Eu estou fazendo com a tua orelha o que tu fez com a orelha da minha xícara. Vingativa. Mãe é vingativa. Tem coisa que mãe não gosta. Uma coisa que deixa a mãe mais estressada em questão de segunda. Você está sem fazer nada. Quer fazer sua mãe ficar com raiva? Sente e respire. Na cabeça dela tem que estar fazendo alguma coisa. Um dia eu levantei e fiz tudo. Para ela mandar eu já ter feito. Falei. Vai lavar a louça. Eu já lavei. Enxugue. Já enxuguei. Vai para casa. Eu já varrei. Tira a poeira. Eu já fiz isso aí tudo. Falei. Lava meu carro. Eu disse. Eu não tenho carro. Falei. Não tinha? Mãe fica com muita raiva porque você está sem fazer nada. Até o momento que a gente passa. E os homens vão se identificar mais. Sabe quando a gente está deitado no sofá? Assistindo o jogo? Aquele shortinho azul da educação física da prefeitura? Sem cueca. Relaxado. Para ficar mais relaxado, a gente pega essa perna esquerda aqui e bota por cima da cabeceira do sofá assim. E o ovo da gente começa a despregar da virilha. Ele vai descendo bem devagarzinho. Parece uma mão. Parece que ele quer sair pelo lado do short. Ele quer assistir o jogo com você aqui assim. Quase que ele pergunta. Está quanto o jogo aí? Está quanto? A mãe quando vê aquilo. É mesmo que dá um tapa na cara dela. Sem fazer nada. Está deitado no sofá. Ela chega no surto e fala. Levanta! O ovo sobe que bate aqui na mídala. Você espirrar o ovo sai pelo nariz. Eu passei cada uma com a mamãe, cara. Um dia eu fui dar um abraço na mamãe. A mamãe lavando louça. Bem tarde. Era umas meia noite. Aquele jantar de família. Acabou tarde. Mamãe ficou lavando louça sozinha. Todo mundo foi dormir. Eu fui tomar água. Vi a mamãe lavando louça. Falei, vou dar um abraço na mamãe. Eu olho abraçar a mamãe por trás. Eu cheguei por trás. A minha mão foi bem no bico do peito da mamãe, cara. Eu não consigo descrever em palavras. Porque eu senti... Porque eu gosto de abraçar a mamãe pela barriga. Só que mamãe só lava louça sem sutiã. O peito vai pra barriga. Eu senti aquela sensação de quem pega na comida moiada, sabe? Falei, mamãe... Aquela sensação de quem torta a mão. Até hoje eu lembro. Essa história tem 10 anos, cara. Eu tenho umas recaídas de vez em quando. Eu tô andando no meio da rua. Eu falo, pois é, cara. E você que tá assistindo isso aqui no YouTube, não esquece de clicar em gostei nessa porra, entendeu? Porque o YouTube tá bugando. Aquelas coisas que eu falo, né? No vídeo. O YouTube tá coisando. Clique em gostei pra nós fazer o maior DVD de comédia com mais likes aí pelo mundo, tá? Clique em gostei. Se inscreve no canal. Isso aqui é Rio de Janeiro, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.